A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou um ato parlamentar solene em homenagem ao trabalho evangelístico e social prestado pelas igrejas evangélicas para a população catarinense. São dezenas de entidades atuando no Estado, auxiliando pessoas em situação de vulnerabilidade, com problemas financeiros ou psicológicos. Durante a cerimônia foram homenageados os representantes de várias igrejas e comunidades evangélicas instaladas em Santa Catarina, que reforçaram a importância do trabalho prestado por elas. Nós realizamos trabalho social em várias áreas, particularmente nós trabalhamos com os jovens. Nós temos um projeto específico com os jovens que se chama HELP. O projeto HELP, dentro da Força Jovem Universal, é um projeto que atende jovens com pensamentos suicidas, jovens deprimidos, depressivos. Trabalhamos realizando palestras nas escolas, atendimento, ações chamadas paradas do desabafo. Sou fruto de uma casa de recuperação e vim relevar a importância do valor que às vezes não é muito dado para as comunidades terapêuticas, que as más notícias sempre acontecem. Mas eu sou uma boa notícia de 17 anos, está liberto de 15 anos de drogas e 5 anos do crack.